Música Santa Deus, aleluia, vai cantar Vai cantar e vai mandando a tristeza embora Daqui a pouco a tristeza não desaparece, a glória vai aparecer O aleluia vai aparecer O dom de língua que tu vai rejar Amada nós, Jesus Vai cantar, minha irmã E vai mandando a tristeza, minha irmã, vai cantando E vai mandando até o que eu se for O aleluia, santa Deus, aleluia Tem mim a tristeza, meu Deus O Senhor cantando, vai, o Senhor está junto Tem suado, entra, vai, segunda Música Música E vai cantando, vai E com o menor, suado Muito bem, vai Música E esse menor, vai Aleluia E com o menor, suado Aleluia Amém. 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 Deus vai dar vitória. Vai cantando que Deus visita a tua alma. Vai tocando que Deus te torna uma alegria. Amém. 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 Igreja. Tá contente igreja. Tá contente lúdico. Tá contente organista. Filda nossa vida. Sano é Deus. Amém. Amém, Jesus. Amém, narramos. Jesus, aleluia. Santo é Deus, aleluia. Maravilhado. Meu pai, você é coisa linda, maravilhosa.